Bom, na verdade, a minha infância, ela passei aqui em Brasília, né? Estou aqui desde os 5 anos, já há quase 50 anos em Brasília, e muito interessante, né? Porque em Brasília, a gente ficava o dia inteiro debaixo do bloco, brincadeiras de rua, eu era, sem dúvida, muito levado, né? E jogava bola, andava de bicicleta, e fazia todas aquelas brincadeiras que hoje não se faz mais, né? Uma coisa que me marcou muito em Brasília, que também difere das outras capitais, das outras cidades, eram as cigarras, né? E acho que nesse ponto aí, talvez, tive a primeira experiência, o insight de pesquisa, onde eu coletava as cigarras nas diferentes idades, né? De cria e mamãe, né? Isso me despertou muito, eu fazia muita experiência com essas cigarras na minha casa. Talvez seja aí o primeiro passo, né? Para eu ser um pesquisador em algum dia. O início, o primário, né? Vou falar em primário, ginásio, né? Primeiro grau, é escola pública, na verdade, eram escolas muito boas. A gente estudava o dia inteiro, era escola classe de manhã, escola parque à tarde. Eu nunca fui muito aplicado, né? Mas eu não fui muito estudioso, mas eu acho que eu sabia um pouco, acho que eu tinha, digamos assim, um background das coisas. Minha mãe era professora, meu pai era professor, minhas irmãs também em todas as áreas. Então, acho que isso me ajudou muito. Eu gostava muito dessas áreas, como biologia, como geografia, né? Então, acho que isso também me despertou plantas, gostava muito de plantas. Eu tive uma infância em termos de férias, minha família também é mineira, do interior, então a gente sempre passava férias em fazendas. Então, eu já tive contato com plantas, com animais. Acho que isso também já foi me direcionando, digamos assim, para essa área de natureza e, finalmente, agrícola. Então, acho que foi por aí, o caminho foi de roça, de animais, de plantas, que me levou, nesse primeiro momento, né? A gente é muito imaturo, né? Eu tinha 17 anos sem saber de potencial de mercado, de profissão, emprego, essas coisas. Nada disso, eu pensei mais na área, no estudo, né? A disciplina em si da agronomia e não o que isso iria me proporcionar em termos de mercado, de profissão. A minha experiência em Viçosa, durante 3, 4 anos, do tempo que nós moramos em Viçosa, a gente morou num sítio. E nesse sítio a gente já produzia hortaliças, eu vendia, trocava as alfaces por hambúrguer lá nos... Na época não era food truck, né? Era trailer de hambúrguer, de cachorro quente. E a gente já fazia essa produção de hortaliças. Então, as hortaliças, eu já me identificava com elas durante a graduação. E, felizmente, eu, após a saída da sua franga, eu fui pra Embrapa, hortaliças, como bolsista. Na época chamava bolsista de aperfeiçoamento profissional. E eu fiquei 2 anos com essa bolsa, né? É um ano e meio, na verdade. E depois a gente foi contratado pela direção da empresa. Então, foi assim, uma coisa bastante interessante. E depois fui crescendo. Agrônomo, a gente é eclético, né? Então, a gente entende um pouquinho de arroz, de feijão, de milho, de fruta, de hortaliças, de animais. E dentro das hortaliças, eu, na verdade, não sabia com o que trabalhar. E na época, o professor Flávio, que era o atual chefe, o fundador, o professor Flávio Couto, ele me chamou pra trabalhar com sementes. E foi muito interessante, porque eu me identifiquei muito e vi uma oportunidade, uma possibilidade de crescer nessa área e também de contribuir. Eu tive a oportunidade, né? De fazer o mestrado. Fui pra Exalc, em Piracicaba, na USP, pra trabalhar com tecnologia de sementes. Depois voltei, fiquei mais um tempo no Embrapa e depois tive a oportunidade de trabalhar na universidade, de fazer meu doutorado na Universidade da Flórida, em Gainesville, onde também tinha um departamento de horticultura muito bom e trabalhei com os caras mais e a esfera mais importante na área de sementes de hortaliça, que foi o Dr. Cantlieb. Isso é muito gratificante, né? O que você faz no seu dia a dia, você é reconhecido pelos colegas que te veem na televisão ou que veem uma matéria com o seu nome. E você vê também o trabalho que você está fazendo, ele está levando ali ao homem do campo, você está contribuindo, de certa forma, pro fortalecimento da horticultura no nosso país. Então, acho que isso é uma coisa, talvez seja a coisa mais gratificante que eu vejo. É o trabalho que você está fazendo e isso lá na ponta, o produtor está utilizando aquele resultado fruto da sua pesquisa. Então, tem um lado financeiro aí do suporte, porque a pesquisa, ela não é barata, é cara. Tem a parte burocrática, né? E aí, hoje, todo esse arcabouço jurídico, às vezes, complica a vida do pesquisador. Eu falo isso porque eu fiz pesquisa lá fora, nos Estados Unidos, era muito mais fácil fazer pesquisa, né? Em termos de recurso, de agilidade, de compra de equipamentos, compra de material, de reagentes, etc. O que a gente vê é que a pesquisa aí é tão necessária, é tão importante, e às vezes os governantes não dão o apoio, não dão o valor real na pesquisa, principalmente nesse país nosso, um país agrícola, né? Onde a gente gera alimentos, gera riqueza, PIB, superávit, através de exportação. Então, acho que o governo tinha que olhar melhor para a pesquisa e, notadamente, para a Embrapa, que é a principal pesquisa no país. Obviamente, a gente não faz tudo sozinho, a gente tem uns parceiros, universidades, outros centros de pesquisa, mas a Embrapa, eu acho que ela tem um valor, muito, né? Muito grande. Essa é outra coisa que me deixa também muito, me deixa até emocionado, né? Na hora que eu falo, é pela Embrapa, né? Quando a gente usa a logomarca Embrapa. A Embrapa, para mim, é minha segunda casa, minha segunda família. Não sei, quando eu era pequeno, eu falava que ia ser astronauta, ou trapezista, alguma coisa assim, né? Talvez eu queria ficar mais no alto, né? Mas eu acho que, pelo que eu faço também um pouco, né? Até hoje eu estou na chefia de transferência, eu gosto muito de eventos, né? Então, talvez eu estivesse com alguma banda de rock, alguma rodando o mundo aí, que eu gosto muito de viajar, ou um viajante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho